O Hulk pode ficar fora de 8 a 9 jogos nesse período de recuperação. O que acontece? Aparentemente, pelo que foi falado, o Hulk teve uma lesão de panturrilha grau 2. Grau 2, o atleta tem na casa dos 24, 25 dias de recuperação. O pessoal contando aí na casa dos 30 dias, mas o Hulk é um atleta que, primeiro, ele tem toda a estrutura, ele tem acesso à fisioterapia 24 horas, na casa dele ele tem acesso a tratamento. O atlético certamente vai disponibilizar um dos fisioterapeutas para o Hulk para tratar em casa em 3 períodos. Então, assim, pode até acontecer dele voltar antes. Qual que é o grande problema da lesão de panturrilha? É que é uma lesão que é muito fácil de ter uma recidiva, porque às vezes o atleta não está sentindo dor e dá uma forçada a mais, só que ainda não está 100% consolidada ali a fibra e aí pode voltar a arrebentar no mesmo lugar. Então, isso aconteceu comigo quando eu tive lesão de panturrilha, obviamente. Ah, mas aí... Então tá bom, aconteceu com o Hulk em 2022 quando ele teve lesão de panturrilha. Eu estava para dizer que aconteceu com você e, de fato, foi um prejuízo enorme para o clube ficar sem você lá fazendo a cobertura no dia a dia. É para você ver como é que é fácil. Mas você sabe o que você está falando. O meu tratamento foi grau 3, foi mais grave que a do Hulk. E aí era um tratamento de 60 dias, até porque eu não tenho a estrutura que ele tem em casa. Ah, imagino. Nem no clube. Eu fiz fisioterapia uma hora por dia só. Mas só isso que você não tem dele, viu? Com o mês e 15... Não, a bunda também não. Com o mês e 15 de hoje, mais ou menos, com 45 dias, eu estava sentindo zero dor. Zero dor. Aí, voltando aqui do shopping, aqui do almoço, eu atravessei a rua... Foi agachar para pegar o almoço. O sinal, não. Quem atravessou fui eu. Aí, eu atravessei a rua. E aí, Gil, no meio do caminho, o sinal abriu. O carro acelerou. Eu falei, vou dar aquele troche do urubu malandro, né? Na primeira arrancada, plau de novo. Mais 45 dias. Então, assim, o Atlético vai ter que tomar cuidado com o Hulk. E na tela da 98 Live, para quem está acompanhando a gente nas plataformas de vídeo, a gente tem a imagem dos jogos que o Hulk pode ficar fora. O primeiro deles, esse confronto contra a equipe do Criciúma. Olha que eu enrolei pra caramba, pra entrar rápido na tela, hein? O primeiro deles, esse confronto contra o time do Criciúma, partida pelo Campeonato Brasileiro. Depois, peraí, tá aqui no outro, aqui, ó. Depois tem o jogo contra o CRB, na quarta-feira. Certo. O clássico contra o Cruzeiro, dia 10. Certo. Na sequência, oitava de final da Copa Libertadores, San Lorenzo, fora. Aí é zebra, hein? Aí, o jogo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. O jogo da volta contra o San Lorenzo, em Belo Horizonte. O jogo contra o Fluminense, em BH. Aí, a gente pega o prazo dos 25 dias. Tá, tá. Aí, existe uma possibilidade, ainda que remota, mas é o Hulk, dele retornar pras quartas de final da Copa do Brasil, caso o Atlético avance, em relação ao CRB. É, não fala nada sobre isso, padre. E pro jogo contra o Grêmio e Bahia. Existe essa possibilidade. Agora, o certo, até o Fluminense, você pode considerar, o Hulk tá fora. O Hulk não volta antes do jogo contra o Fluminense. A não ser que um milagre aconteça lá, o pessoal faça um reiki diferenciado dele. Vem o Japa Goleiro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O Japa Goleiro vai pintar nessa aí, não? Pelo menos sete jogos. Não vou, porque Milton pediu pra mim, falo assim, Hulk vai me dar uma molhazinha, vai ficar foda pro Dineno poder igualar os números de gols, pra não perder quem é tão pro Igor, que nem o Hulk quer que o Igor ganhe aposta. Não, mas você vai usar a agulha dourada? Se pagar bem, que mal tem. O Hulk pode parar de fazer gol hoje, que o Dineno não chega no número de gols que o Hulk tem, tá? Sério